Olá, maninhos! Tudo bom com vocês? Hoje eu trago essa novidade, tá? Olha, veja bem. Abelha Rainha. Deixa eu estar focando direito. E eu comprei esse creme, tem uns dias, tá? Dermopés Abelha Rainha. E eu vou fazer um teste, tipo assim, durante um mês, né? Vou ver como é que vai ficar. E porque a obra aqui em casa, né? Tá... Realmente você sabe como é que é. Fica tudo ressecado, mãos, pés. E a gente tem que procurar estar sempre tratando de uma forma melhor, né? Aí eu fui lá na minha amiga que vende cosméticos, sabe? Aí ela falou que isso aqui da Abelha Rainha é muito bom pros pés, tá? Então, eu tô trazendo essa novidade aqui hoje e vou passar nos meus pés, tá bom? Espero que vocês gostem. Aí, ó, tá o nome, tá? Creme para tratamento cosmético dos pés, tá bom? Hidrata e restaura. Então, amigas, aqui, olha. É... Conforme eu tava falando, né? Estamos em obra há muito tempo, então... Tem a aspereza aqui, na minha sola, muita aspereza, tá? E esse produto, ó... Vocês podem ver aqui, é bem consistente, tá vendo aqui, ó? Ó... Bem consistente, ok? É muito consistente mesmo, tá? Tô usando o diluminado, ó. E vou passar a usar gestão do ele, tá? A gente hoje. Hoje, dia 28. Ok? Já falei pra vocês, né? Que eu amo massagem nos pés. Sou ciente de tudo isso sobre... O que eu gosto de fazer com meus pés, né? Então, dá uma massagenzinha rápida. Hoje, tá? Mesmo porque, né? Estamos que nem eu falei. Estamos em obra. Tem que ser tudo muito rápido. Ok? Pronto. Essas partes aqui, ó... Precisam muito serem tratadas do lado do dedão, né? Conforme dizem aí, dedão de pé. E... Massagear bastante. Porque assola, tá vendo? E ela tava muito áspera. Eu andei muito ontem. Com meu esposo lá no... Vamos lá no recreio. Aí eu falei pra ele. Fui de... Passar da linha meio que rasteirinha, né? Tá no calor, né? Continua o calor, né? Aí eu falei pra ele que... Meu espécie... Tá com uma espereza da rua incrível. Pronto. Vou passar pro outro, tá? Isso é só pra tapinha hoje, tá, gente? Eu decidi com esse vídeo vocês saberem como é que eu vou fazer todos os dias. Sempre nessas regiões, tá? Sempre nessas regiões. Eu uso o que meu esposo tem, que é maravilhoso também. Nunca aconteceu isso. Olha quando eu faço quem é. É, não vai que seja bom mesmo, né? Passa mais um pouquinho aqui. E vou deixar. Entendeu? Vou passar no outro... No outro lado. No pé esquerdo. Vou deixar aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Mudei de lugar pra vocês virem melhor. Porque senão não ia pegar direito. Pra vocês virem. Ok? Aqui, ó. Massagem que eu vou fazer. Eu amo, vocês sabem, com os dedos. Esse aperto aqui na sola. Comecei se sai essa espireza. Uma coisa interessante, gente, que eu achei com esse creme que eu acabei de falar, né? É, começou a soltar umas casquinhas. Olha, nunca havia visto isso. Então, tá aqui, ó. Vamos aguardar pra ver o resultado, ok? Dia 28 de novembro. Eu vou fazer só esse tratamento com esse creme. E sempre que eu tomar banho, eu sempre faço aquele procedimento. Eu sempre tomo raspadinho, sempre, né? Mas eu vou ver como é que vai ficar. Aqui é um laser, ok? Então, tá aqui, gente, ó. Tá soltando um cachimbo mesmo, ó. Aqui, ó. Coisa estranha, mas tudo bem. Tá ok? Então, tá aqui. Então, como sempre, né, gente? Eu peço a vocês que deixem o positivo de vocês aí. Se inscrevam no canal. Ative o sininho em todas, por favor, tá? Me ajude aí se inscrevendo no canal. Não esqueça. Muito importante que vocês também não pulem os anúncios, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.